Eu vou deixar o dia assim... ... eu entro a calca no chavo Estou vibrando... Estou vibrando... Estou vibrando... Estou vibrando... Estou vibrando... Estou vibrando... Estou gravando a porta... Estou vibrando... Ok! O que é bom, Ju? Ei, fica só o que. Vai lá e vai pro outro. Fica só o que. Não, não. Fica a sua primeira. É o que? Vamos abrir? O que? Não vai pegar. Vamos. Vamos atrás, Transporte. Vamos pra longe do carro daqui. O que? Nóshai da outra coisa e tem que ficar hipa. Vamos ou vim atrás, preliminary casos Vamos vim lá. Eu vou lá no meu tiro. 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 Eu vou lá no meu tiro.